Como sempre, o mundo K-Pop é recheado de notícias todos os dias. E vamos falar a verdade. Ao mesmo tempo que a gente detesta as merdas que acontecem, também tem momentos muito fofinhos. E no vídeo de hoje, a gente vai surfar nesses dois lados de uma faca de dois gomes. Eu quero falar sobre o Lunar. Foi revelado que a empresa do grupo supostamente não paga a sua equipe há meses. Vou falar da notícia mais fofinha que você vai ouvir hoje. O Taehyung do Big Bang e a Yorin estão esperando o seu primeiro bebê. E também sobre os rumores de namoro entre a Hyojin do Itze e Hichan do ST. Será que tem alguma coisa aí? Ou os internautas coreanos estão realmente endoidando de vez? A parada tá séria nesse vídeo. Vocês vão se divertir, se estressar ao mesmo tempo. Mas vamos lá que tá bem interessante. Eu quero começar esse vídeo de uma forma bem suave. E nada melhor do que falar do primeiro bebê da Yorin e do nosso querido Taehyung. De acordo com um relatório exclusivo da Hankook Ilbo, os pombinhos apaixonados vão ter esse filho muito em breve. Parece que a Yorin já está nos estágios finais de sua gravidez. Os dois foram vistos andando por Hanan por alguns residentes locais. E foi a partir daí que esses rumores de gravidez se tornaram ainda mais intensos. Mas a agência da Yorin veio confirmar momentos depois. É verdade que Yorin está se preparando pra dar à luz. E ela está esperando por esse dia e tá muito feliz. Pedimos sua compreensão porque é difícil responder a outras perguntas. Uma vez que ela deseja um parto tranquilo. Plum Entertainment. Eu particularmente gosto muito disso. Quando uma empresa não demora pra dar a notícia verdadeira. Eu acho que é a melhor maneira de tranquilizar qualquer situação. A Yorin quer um parto tranquilo. E a partir do momento em que a empresa apareceu pra dar a notícia que os fãs esperavam. E ainda notificou os mesmos pra não ficar em cima dos dois. Acabou. Todo mundo ficou feliz e vai dar o espaço necessário. Muitas vezes os fãs são sim sem noção. Mas as empresas tornam tudo mais difícil. Dessa vez não. Eu tô muito feliz pelos dois. Principalmente pelo Taeyeon. Eu cresci vendo ele arrasar no Big Bang. Considero ele um cantor único. Com um estilo totalmente diferenciado no K-pop. E o que prova isso é que ele era um dos idols que meus amigos de escola mais curtiam na época. Então que venha um bebê bem forte. E como estamos falando de bebê e casamento. A YG foi mais uma empresa a confirmar que um dos seus idols teve o seu primeiro filhinho. E é o querido Bob e sua noiva. Que recentemente chegaram a ser destaque em vários canais de notícia. Por ele dizer que iria ser pai. E eu fico imaginando. O bebê do Bob nasceu. O do Taeyeon vai nascer daqui a alguns dias muito provavelmente. Já pensou esses dois se falando na escola? Não tem jeito. Eles vão se topar em algum momento. Mesmo que em séries diferentes. Já pensou que coisa mais... Não tem nem palavras pra me expressar nesse momento. Qual seria a palavra perfeita pra esse momento desses dois pequeninos juntos? Me ajuda aí, poxa. Comenta aqui porque eu vou dar muito coraçãozinho em todo mundo. Mas nem só de flores vivem o K-pop. E muito menos esse vídeo. Porque a empresa do Lunar, a Block Perry Creative, supostamente está enfrentando dificuldades financeiras e não está conseguindo pagar a sua equipe. Mas o que mais choca nisso tudo é que os salários dos empregados já não é pago há meses. Um representante do setor Tissi, e acreditem, que as taxas não pagas são estimadas entre 100 mil dólares a 1 milhão de dólares. É muita, mas muita grana. Isso inclui cabelo, maquiagem e estilistas pro Lunar. A mídia coreana confirmou que a Block Perry chegou ao ponto de pedir recentemente pra que parassem de trabalhar. Olha a situação complicada que a empresa se encontra. E isso é muito complicado de verdade, porque eu já contei a história do Enza aqui no canal. E eu disse pra você que um dos motivos do grupo ter acabado foi justamente a incapacidade da empresa de pagar seus funcionários. Se você não tem dinheiro pra pagar funcionários, logo, você não tem cachê pra montar um MV bem trabalhado. Nem figurinos, nem estilistas pra caracterizar suas membros. Nem nada. Então se você toca isso pra frente, mesmo não tendo mais verba, a dívida aumenta. E parece que é justamente esse o caso da Block Perry. E junta tudo isso ao fato de que a empresa não consegue gerenciar o grupo adequadamente e os fãs estão puxando os cabelos com medo de um possível desband do Lunar. E por mais que você nunca tenha ouvido uma música sequer desse grupo, o diferencial deles é criar músicas reflexivas. As membros são muito talentosas. Eu curto muito as vozes poderosas que elas têm. Então vão sim fazer muita falta se isso acontecer. O Lunar é um dos grupos mais interessantes do K-pop. Vai por mim. Então eu desejo muito que a Block Perry caia na real e veja a doideira que ela tá fazendo. E pense, primeiro a gente paga as dívidas, depois investe em retornos fodas pro Lunar. Ou então vendo os direitos do grupo pra outra empresa, meu, que vai saber gerenciá-las. Porque por mais que a Block Perry saiba fazer musicão, ela já tem deixado a desejar em muitas outras coisas há muito tempo atrás. Na sua opinião, o que você acha que deve ser feito pra que o Lunar não saia prejudicado dessa situação? Vocês acreditam em possibilidade de desband? Porque segundo o portal coreano, com a situação atual da empresa e seus parceiros externos, ela não vem conseguindo prosseguir com a produção de álbuns. Comenta aqui porque eu quero realmente saber. E eu vou falar pra vocês que os rumores de relacionamentos entre idols no K-pop continuam fervendo. Todo mundo sabe. Só que o que tá acontecendo dessa vez é pura psicopatia dos fãs. Só pode. Os internautas acham que o He-chan do NCT e a Ryujin do Itze estão namorando. Mas o motivo pra isso é de cortar o cu da bunda. No início de maio deste ano, eles já tinham se metido em rumores de namoro. Que surgiu após um incidente durante uma transmissão do V-Live. Onde o He-chan revelou momentaneamente os canais do V-Live que ele tava seguindo em seu iPad. O que não quer dizer nada, concordam? Mas tudo bem, isso aí passou. Até que no fim de semana passado, em um episódio do programa Stick Together do NCT, ele voltou a chamar novamente a atenção dos espectadores. O vídeo mostra o He-chan cozinhando macarrão instantâneo pra ele e seu amigo Tail. Algo que qualquer idol poderia fazer. Mas tem uma parte em que o He-chan misturou os ovos em uma tigela e depois disse, você mistura os ovos e é só isso. Então o que acontece é que uma flor de ovo desabrocha. E foi basicamente isso que fez com que os fãs ficassem doidos. Porque os internautas identificaram que a He-chan do Itzi enviou comentários semelhantes via Bublo recentemente. Tá, eles falaram coisas parecidas, mas o que que isso tem a ver? Eu juro que eu tentei muito encontrar algo que pudesse identificar possível o namoro. Mas mesmo que eles estivessem namorando, um falar a mesma frase que o outro, não quer dizer nada. E se eles quisessem mesmo namorar, por que que eles iam querer levantar suspeitas se a maioria dos idols querem justamente o contrário? Pra mim, essa foi a parada do ano, galera. Real. O que que vocês acham dessa teoria alucinante dos internautas? Comenta aqui. E velho, uma idol pode pegar um ano de prisão por dirigir bêbada. Cês acreditam nisso? Eu vou contar esse babado pra vocês agora. Ela é a Lizzie Ace After School. E toda essa história de horror aconteceu em 18 de maio. Quando a Lizzie pegou seu veículo e passou voando em Gangnam Go. Ela tava tão rápida e bêbada, que ela bateu em um táxi com tudo que tava à sua frente na estrada. A sorte dela é que não houve nenhuma vítima, mas os seus níveis de concentração de álcool no sangue foram suficientes pra que a sua licença fosse revogada. Ela atingiu 0,197% de álcool. O que é álcool o suficiente. Antes do primeiro julgamento por doer, que é quando alguém dirige embriagado, Lizzie começou a chorar enquanto se desculpava em live por ter causado tudo isso. Mas na manhã, no dia 27 de setembro, seu primeiro julgamento ocorreu no Tribunal Central de Seoul e comunicou a condenação de um ano de prisão de Lizzie. Durante sua declaração de encerramento, ela disse Ainda é cedo pra saber se essa foi a decisão final, se ela realmente vai pegar um ano. Eu acho que foi demais, bem exagerado, colocar um ano pra ela, mas ela poderia ter matado pessoas. Então que isso sirva de lição e que ela aprenda com seus erros. Dirigir embriagado é falta de responsabilidade. E se numa dessa ela pega alguém e realmente mata essa pessoa? E aí? E essas são as notícias de hoje. Eu queria muito saber suas opiniões sobre o que eu falei no vídeo. Seu comentário é extremamente importante pro nosso canal. E se você gostou, deixa um joinha pra ajudar o YouTube a divulgar ele pra mais kpopers, pra mais gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra você sempre ficar ligado em tudo o que acontece no kpop. E é isso. A qualquer momento eu tô de volta novamente. E fui, parceirinhos. E aí? Tchau, tchau.